deixa eu perguntar vocês estão conseguindo acessar o álbum? hoje estava travando sim nossa, eu estou tentando acessar desde de manhã caindo uma página amarela se eu estivesse com um erro eu não, acabou de cair de volta eu ainda não postei o material da aula de hoje por causa disso só para avisar vocês professor, eu ainda não postei seu trabalho caso voava não, não dê certo eu posso mandar uma mensagem para você? ah não, já não conseguiu postar, já era não era assim, professor o que está acontecendo? não, não a única coisa que eu vou ter que é conseguir acessar para liberar lá para postagem mas eu provoco daí a culpa não é nossa, né? professor, fala diga, Carina posso fazer alguma pergunta? depende vai que eu não sei responder não, ali no AVA é atividade de frequência eu fiquei clicando na aba atividade de frequência sabe? não tem nada lá daí hoje que eu fui ver as atividades de frequência está na aba de aulas aham eu coloco junto logo embaixo do material eu vou prorrogar isso eu ia pedir se você podia prorrogar exatamente coisa que eu achei ali é, não, mas quer ver alguma deixa eu já compartilhar aqui você já agora que eu tento acessar ela cai nessa tela aqui não faço ideia o que que está acontecendo ah, então está com atualização professor tem que falar com eles lá do tem que falar com o Mauro não sei se você conhece não sei se ele está lá ainda nesse departamento mas é ele que resolve eu vou ter que pedir para me ajudarem coisas que só o AVA colabora com o professor eu sempre deixo até meia-noite do dia da aula para não ter perigo de perder então vamos começar a noite deixando vocês felizes trazendo esse tema antes do tema da aula teorias aplicáveis à gestão pública para vocês é até mais fácil do que para mim já que vocês são da área de administração eu sou mais da área de ciências contábeis então vocês já viram essas teorias em outras disciplinas é comum isso então o que que eu vou pedir já para composição da nossa nota do bimestre um trabalhinho em grupo com até cinco alunos acho que é uma quantidade boa onde vocês vão apresentar a teoria a gente precisa ver se eu seleciono para vocês como que a gente faz para distribuir os temas e com apresentação de no máximo quinze minutinhos sobre a teoria selecionada e daí vocês vão entregar um resumo coisa de uma página nada mais do que isso e o powerpoint tanto para mim quanto para os demais colegas e as datas de apresentação dia primeiro do nove equipes um dois e três e daí só no dia quinze do nove as equipes quatro cinco e seis porque desse lapso temporal é que daí provavelmente vai dar mais equipe do que temas aí essa é a minha preocupação então aqui só tem esse faz maior o grupo maior o grupo é logo daí como é que vocês vão apresentar com mais de cinco cinco já acho complicado não sei vocês que sabem querem mais aí dá para diminuir também dos outros contamos os grupos contamos os temas e montamos os grupos em cima do número de temas será que não pode ser também ficar da maneira que vocês conseguirem se adaptar melhor ainda mais que são turmas até de campos distintos isso gera um pouquinho de trabalho para organizar e quais serão os temas o terceiro pode ser três pessoas eu acho que é isso que ela está perguntando não o terceiro apresentar porque porque se livrar quanto antes mas vai que o terceiro é o pior tema como que é professor vai que o terceiro é o pior tema não não professor não vai fazer o sorteio é mas é a ordem dos temas aqui não vai estamos acostumados são sete grupos então aqui quatro cinco seis e sete porque a teoria teoria da contingência a gente pode dividir em duas abrangências uma relacionada ao ambiente e uma relacionada à tecnologia então serão três teorias voltadas para a área de gestão de pessoas então teoria das relações humanas teoria do comportamento organizacional e teoria do desenvolvimento organizacional em relação a ambiente teoria estruturalista e teoria da contingência agora com ênfase da tecnologia a teoria da contingência e de competitividade aí vocês podem selecionar uma nova abordagem nesse processo de administração professor já pode escolher eu quero o último o último sim porque o último jéssica porque ele é um tema que eu estava abordando esses dias em conversa e treinamento foi um tema muito legal lá na minha treventura no caso isso é eu imaginei que você ia ter essa tendência maior por ser algo que está bem presente no dia a dia do pessoal da área pública então esse é meu meu e da Luana pega mais gente pelo amor de Deus senão vai quebrar minhas pernas ah professor você vai pedir umas 10 páginas de teórico 10 slides mas o que? o slide fica por conta de vocês vocês tem até 15 minutos para apresentar tá eu vou falar eu decidi com a Luana se a gente vai querer mais gente ou não mas por enquanto eu e ela tá e o que que eu vou pedir para vocês se organizarem então tentar chegar nesses 5 igual o Leandro falou até um pouquinho mais e me passar por e-mail essa composição dos grupos para eu ir organizando uma planilha de Excel com os nomes pode ser? foi demais colegas oi professor desculpa pode repetir não conseguiu não para vocês me passarem o nome dos grupos a composição dos grupos por e-mail que daí eu vou organizando e montando para ver se não vai ficar ninguém fora não vai aparecer gente em duas equipes professor mas essa ordem que tá aí é a ordem de apresentação ou não? sim então no caso como a minha amiga me falou até que seria o terceiro então a gente teria que pegar a teoria do desenvolvimento organizacional? isso por isso que eu falei será que é realmente o terceiro? não sei mas dois grupos vão pegar o mesmo tema? não não porque a gente tem sete temas né? mas ali tem dois teoria ah não é comportamento desculpa não mas aqui embaixo que você tá falando né? em cima é que eu tinha visto esse? não professor aqui é um aqui é um só um é comportamento organizacional e outro é do desenvolvimento organizacional diga Leandro pode falar enquanto os alunos estamos porque são os dois campos juntos né? é peraí peraí que eu vou descer minha lista tá no meu pendrive aproximado né? é que de cabeça eu tô chegando naquela fase assim que não dá pra perguntar muita coisa de cabeça que a veieira não deixa a gente lembrar tão fácil ali eu entendo perfeitamente estamos em 43 43 43 é a lista na teoria né? é na teoria pra 7 temas vai dar bastante gente mesmo né? é por isso por isso que eu tava estimando ali 5 vai até 6 e se repetir isso dois campos no caso por exemplo os alunos quiserem o mesmo tema como eu tô vendo que tá acontecendo aqui os dois campos que quiserem o mesmo tema eles vão ter que se unir pra fazer isso? se tiver menos de de 5 ou sim não tá porque eu tô com eu acabei de puxar a Luana por exemplo no meu caso puxei ela pro meu e ela é do outro campo então tipo do último tema tá eu e a Luana quem se interessava se escolhe em procurar gente diga Wagner professor boa noite tudo bem? boa noite o meu grupo vai escolher no caso o segundo tema de teoria do comportamento organizacional tá vou pedir pra vocês me passarem então o nome da equipe por e-mail e qual tema que daí eu vou anotando e vou organizando lá você quer que manda no e-mail pessoal ou da instituição? não manda no pessoal manda deixa eu colocar vou colocar até no do escritório fica mais fácil beleza obrigado outra sugestão professora repetir os temas né pode ser também pra ver o ponto de vista de cada grupo pode ser a minha preocupação é também não gastar tantas aulas mas dá pra pra repetir tema assim sem problema por isso que eu pedi pra vocês mandarem por e-mail que daí eu vou conseguir organizar essa essa demanda pode falar Bianca Oi professor eu sei que o senhor já comentou sobre os integrantes do grupo mas só confirmando o nosso grupo pode ser seis pessoas? pode ah perfeito daí nós optamos pela primeira opção lá de teoria das relações humanas já vou te encaminhar no e-mail tranquilo obrigada de nada viu devagarzinho a gente vai em relação às ordens como é que vai ser? aqui é exatamente a ordem de apresentação então equipe um, dois, três vai ser no dia primeiro tá certo e equipe três equipe quatro, cinco seis e sete que vai ser só no dia quinze porque tem o feriado né professor esse escritório de contabilidade é teu? aham ah tá não porque geralmente quando eu vejo e-mail de contabilidade eu tô diariamente dá um engulho no estômago porque professor eu não gosto de contabilidade nossa deixa eu anotar aqui Jéssica lembrarei desse gosto na hora de fechar as notas e eu vou estar lá na prefeitura esperando cara daqui de Pinhais eu sou amigo de quase todo mundo ali da prefeitura mas ali de Pinhais não tem problema eu vou prestar concurso logo a gente se vê lá também e a análise você vai ter que tá com o concurso e aberto e esse tipo que a gente vai falar hoje cai bastante em concurso tá gente só pra pra avisar então vamos dar sequência justamente falando sobre o tema do trabalho a gente falou o que a gente falou mesmo na aula passada eu só lembro que tinha uma coisa com um tal de limpe tinha não acho que não acho que não não tinha nada de limpe nada nada gente isso é um macete pra gravar ainda os princípios da administração da administração pública né até eu acabo voltando ele aqui cadê aqui tá faltando um né que tem o E mas a gente trata dele de maneira implícita Ah professor lembrei eu fiquei limpe é do limpe então nessa sequência a gente tem a a lei de improbidade administrativa né ela é um complemento fazendo uma obrigatoriedade ou uma forma de cumprimento desses princípios no processo de administração pública evitando qualquer processo de dano a não só o erário público mas a toda a esfera pública né porque a gente tem dentro da improbidade os crimes que envolvem erário dos que não envolvem o erário público né então o que é a lei 8429 consiste na ação ou omissão dolosa ou culposa dolosa ou culposa isso é importante a gente entender o que é o dolo quando tem intenção de algo sem intenção exatamente Henrique o Rodrigo foi pro culposo o dolo ou dolo é quando a gente tem a intenção de fazer algo já o culposo é até estranho né que culposo dá uma sensação que a pessoa tem culpa mas o culposo é quando não existe intenção de praticar um determinado ato então ali ação ou omissão seja ela com intenção ou não de algo praticado por agente público ou por particular que acarrete enriquecimento ilícito lesão ao patrimônio público ou atentado contra os princípios da administração então a lei a lei não né os princípios que estão lá na constituição federal são recobrados ou são reforçados nessa cobrança pessoal depois eu respondo os whatsapps aqui são recobrados por força da lei da improbidade administrativa até isso acaba sendo um pouco do perfil brasileiro né se tivesse só lá na constituição federal será que o pessoal ia seguir bonitinho o que vocês me dizem não ia ter aquele esforço para cumprir né mas se tiver algo que lhe impute uma penalização o o pessoal vai acabar seguindo com mais afinco né com mais vontade então a lei de improbidade administrativa vem reforçando essa necessidade e esse conceito ela vem lá do artigo primeiro os atos de improbidade praticados por qualquer agente público servidor ou não contra administração direta indireta ou fundacional de qualquer um dos poderes seja da união do estado do distrito federal e dos municípios de território de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja ocorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual serão punidos na forma desta lei complexo esse artigo primeiro né professor essa lei em contexto geral ela é um monte de coisa só algumas coisinhas mas ela é um monte e depois nem assim pouca pouca né acaba sendo né mas já pensou se não tivesse ela ah não sim com certeza isso o que aconteceria de casos que nem ocorreu comentaram comigo hoje de manhã se não existisse ela aconteceria com mais facilidade do que ocorreu nesse caso aí o pessoal ia se sentir mais livre para fazer né querendo ou não brasileiro ele tem aquele sentimento se eu fizer eu vou ser punido vai ah então não vou fazer eu não sei se você comentou se foi alguém que estava conversando comigo que comentou algo relacionado a esse ato assim de propriedade eles chegaram e mencionaram que um dos fiscais que foi foi fiscal que foi exonerado esse ano ele na verdade ele já tinha aposentado desaposentaram ele desaposentaram ele para exonerar porque a maioria dele estava em 30 mil em torno de 30 mil mais ou menos aí enfim o que acontecia é que ele fazia diferença no imposto eu não sei como mas ele tirava a diferença do imposto ah isso deve ter mais gente envolvida daí no processo sim foram mais pessoas eles foram descobrindo e eles ainda estão fazendo esse tipo de conferência né diz que agora é sistema enfim passa tudo por revisão é é uma um dos pilares é o controle né para a gente ter um bom processo de administração pública é ter o controle de preferência com mais de um nível de checagem mas pensa você lá aposentado ser desaposentado fizeram voltar a trabalhar para as ondas e pode ser pior né porque pode buscar seus bens ainda que ele não estava ele ainda não estava aposentado não tinha dado o tempo dele mas ele ele foi suspenso ele está suspenso por não ser quantos meses ele está sem receber o pagamento dele né mas esse por exemplo terminou os meses dele ele volta né e a pessoa que foi aposentada aposentou e não vai ter nada mais sabe qual aonde pode chegar o caso mais dramático é quando envolve atos com um pouco mais de tempo de que o servidor o agente público tenha falecido daí quem vai responder não responder o crime em si mas a reparação do dano é o próprio herdeiro e se ele não tem herdeiro ninguém responde né aí vai vai poder ser apreendido os bens que não foi para a herança entendi porque daí o bem a herança não tem destinação acaba tendo algum herdeiro seja um sobrinho um parente um pouquinho mais distante mas acaba tendo e quem vai acabar respondendo é ele nossa uma pessoa que está lá vivendo a vida dela lá na puta que foi dizendo né em termos claro sim aí vai lá e vai pagar por um ato dele a felicidade felicidade dele quando recebe a herança né e daí quando ele tem a herança é vamos falar assim o menos pior isso está até aqui na apresentação depois é que ele vai responder só até o limite da herança menos mal né vai ver o dinheiro chegar e vai ver o dinheiro indo embora ah esse aí a gente investiu todo mês você entrou na conta e já foi embora é não posso falar muito porque não estou muito diferente também mas vejam ali que interessante ele não trata somente da administração vamos falar assim direta não é só agentes do governo federal do estado das prefeituras ou do poder judiciário ele vai também para as empresas públicas então qualquer empresa pública onde o capital da empresa tenha mais que 50% do patrimônio de um ente público qualquer gestor também pode ser penalizado pela lei de improbidade administrativa então de repente eu estou lá na Copel uma empresa com caráter privado né apesar que ela é de direito público mas segue inúmeras regulamentações do setor privado e eu de repente como diretor faço algo errado posso responder ou na verdade até devo responder pela lei de improbidade administrativa então cuida de uma lei nacional com aplicação seja para administração direta qualquer funcionário dos três poderes ou da administração indireta e dos três poderes da união dos estados do distrito federal e dos municípios aí também incluindo essas entidades controladas ou subsidiárias né então as entidades privadas na qual o estado mantém ali 50% ou até mais do capital da formação a responsabilidade pelos danos será até o limite do percentual da participação do estado aqui é menos de 50 tá desculpa então eu mantenho menos de 50 então de repente eu e o governo federal mantenho 30% de uma empresa de energia elétrica vou responder mas limitado a esse percentual de participação do estado agora se esse essa entidade mantida por um ente público tiver 50% ou mais aí a reparação a responsabilização vai até o valor integral do capital social então existe essa separação mas tem participação do estado tem possibilidade de aplicação da lei esses dois deixinhos aqui tá são nossa que rabisqueira que eu fiz são excelentes perguntas para concurso não vou falar para você que vai cair esse tema Jéssica porque o município de Pinhais não tem participação em outras outras empresas tá se não era um excelente um colega um colega falou ele falou para prestar atenção que eles trocam só questão eles trocam mas eles vão e a lei só muda o número ela não geralmente quando é lei de impostos em município é muito difícil mudar uma coisa para o outro então só muda o número e uma questão ou outra de tipo alíquota algo assim referente a cobrança então é meio que tudo sim a outro mas aqui esses dois temas para quem vai tentar uma copel uma copel também uma Petrobras Correios é um bom tópico para ser cobrado diga Henrique professor você comentou sobre concurso eu acho que eu mesmo não tenho atenção tem nenhum concurso que não está vigente que aí que vai acontecer que aí a administração pública vocês estão comentando por exemplo vai ter o para qual área Henrique não é de administração pública que vai ter comunidade tem algum concurso que você estava contando com a Gênesis que ali que está em planejamento aí ou não o que está em aberto é o da prefeitura de Pinhais aqui ah entendi tem também até o professor Pedro comentou no salto eleitor fiscal analista né eu acho que cai a administração pública também cai e tem dádia só administrativa também o que a Jéssica falou que ela vai participar eu vou fazer o de tributos municipais para você analista de tributos analista de tributos mas eu vi que tem aí você tem até mais lá mas como é mais específica e como provavelmente vou demorar para chamar então eu consigo terminar de formar e ainda ser chamado se passar chama um agora que é o que tem vaga e depois eles vão mantendo e vão chamando exatamente daí eu vou tentar esse de jenar esse específico né aham aí tem gostado da área de tributos então a gente olha ah tá aí é terrível era para estar lá no Ava se eu tivesse conseguindo acessar o Ava eu tirei foto eu vou mandar lá no grupo para você mas eu como eu estou no grupo eu vou vou mandar os pdf no grupo depois da aula pelo menos já ajuda né então aí vem lá como sequência do artigo primeiro o parágrafo único estão também sujeitos a penalidade desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção benefício incentivo fiscal ou creditício de órgão público bem como aqueles para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual limitando-se nesses casos a sanção patrimonial a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos será que quer dizer esse complemento patrimônio patrimônio da entidade que receba subvenção benefício incentivo fiscal creditício de órgão público então quer dizer que se eu tenho uma determinada empresa ela não tem participação acionária ou do capital de entidade pública mas eu recebo algum tipo de incentivo aí acontece principalmente com benefícios fiscais ou a maioria sendo no benefício fiscal ou destinação de verbas esse gestor também está sujeito a lei de improbidade você se refere a uma pessoa que tem uma empresa fora ali e tenta beneficiar ela isso não não uma empresa que tenha benefício realmente concedido o famoso vamos supor o famoso aqui tipo velho da vana não não chega a ser esse ponto mas por exemplo uma santa casa ela tem benefícios principalmente da parte de subvenção pública igreja também o imposto tal isso não é um benefício aplicado diretamente a uma entidade mas quando eu benefício dedico ou faço envio de algum recurso a uma entidade específico é por isso que eu falei de uma santa casa por exemplo essa entidade sim vai acabar também sendo sujeita a lei de improbidade administrativa se eles estiverem vamos supor uma situação posso estar errada nessa suposição que eu vou fazer se eles estiverem beneficiando uma pessoa que atua dentro de um estabelecimento que é um órgão público que ela é servidora se eles a santa casa estiverem beneficiando eles estão cometendo um ato de improbidade não quando a gente fala do santa casa é um benefício realmente sancionado aprovado e muitas vezes até em lei só que eu recebendo eu gestor dessa entidade beneficiada vou estar sujeito então eu vou ter que seguir os princípios da administração pública não vou ter que cuidar com o zelo do patrimônio que eu estou recebendo por que será? professor explique de outra forma não consegui entender vamos supor que vocês sejam diretores lá da santa casa certo? e aqui o município de Curitiba aprova uma subvenção então a gente vai aportar anualmente uma verba destinada a manutenção da santa casa para o atendimento do atendimento público área ala pública da santa casa bem que santa casa é só público né? esse gestor ou vocês que estão lá na direção da santa casa vão ter que gerir a santa casa seguindo os princípios da administração pública ah não sim isso já é esperado né é o mínimo se a pessoa começar a agir de má fé digamos pegar ali fazer uma moca ali ou se não colocar por exemplo ah comprei o aparelho de tanto mas o aparelho na nota não foi tanto e ele começar a pegar tipo de pouquinho em pouquinho isso? isso é um exemplo e pior que acontece então se mesmo pode falar o exemplo daqueles respiradores comprados lá em santa catarina isso entra nisso aí também? eu sei que a pessoa lá teve que devolver todo o dinheiro todo o dinheiro uma das sanções é a devolução do do dano né? a reparação do dano se falar para o empresário isso ele não acha tão de boa né? às vezes ele prefere ficar preso do que devolver dinheiro mas cabeças e cabeças né? mas então mesmo que não exista essa relação vamos falar assim de propriedade do governo acho que fica mais fácil falar assim né? não existindo a participação no patrimônio por parte do governo essa entidade também vai ser responsabilizada aí entra até nos mesmos moldes aqui do da participação abaixo dos 50% tá? então mesmo que vocês não estejam em um órgão público vamos falar assim ou uma empresa pública se vocês receberem qualquer tipo de benefício vocês vão ter que gerir esse benefício com o zelo que o recurso público merece e quem vai estar sujeito a improbidade administrativa os agentes os agentes públicos esse obviamente e alguns particulares inclusive esse ente que recebe benefícios é um particular sujeito a improbidade então lá no artigo segunda reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição nomeação designação contratação ou qualquer outra forma de investidura no cargo mandato vínculo emprego ou função nas entidades mencionadas ali no artigo primeiro então vocês acabam exercendo um cara tá certo que tem que ser um desapego na vida muito grande sem remuneração vocês vão deixar de estar sujeitos a improbidade por isso? não não ah mas eu não sou concursado professor eu só fui indicado fui nomeado vai responder do mesmo jeito então indiferente da forma com que você tenha gerado essa esse vínculo com a função pública você vai ser considerado um agente público e vai estar sujeito por consequência a responsabilidade por improbidade administrativa tranquilo? e as disposições dessa lei são aplicadas no que couber aquele que mesmo não sendo agente público induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma direta ou indireta por exemplo no caso da eleição agora que teve convocação com o bilatório que eu não queria mas ali naqueles atos dias eu estou sujeita a sofrer sanções da improbidade porque eu estou ali atuando como um agente público convocado isso você está investida do poder público está revestida do poder público para atuar naquele cargo infelizmente eu não queria vocês querem descobrir um jeito para nunca mais se mesar eles falaram que depois da eleição eu tenho que pedir para sair é só se filiar um partido político vocês nunca mais são chamados ah não obrigado precisa participar se filiar é só se dar o nome lá não vai servir para nada para eles nem para a gente então não é eu já vi gente que se filiou só para não ter que servir de mesada é só um dia dois dias mas esses dois dias quando vem a folguinha é muito bom eu já eu já mudei já mudei de de cidade várias vezes e nunca mudei meu endereço de voto já justamente porque eu não não teve perigo é também mas se bem que hoje está até aumentando o número de voluntário aí está até tendo menos convocação não está tanto mas esse ano eu fui convocada o juiz não quis nem me escutar é então nesse caso Jéssica você estará sujeito a improbidade administrativa mas isso já vale para o dia a dia também não já para o meu caso já e para o Ceziro que não tem nada a ver com a esfera pública ele pode algum dia vir ser responsabilizado está aqui nesse artigo terceiro então além desse caso aqui do parágrafo único daqueles gestores que recebem um benefício público pode ter o caso onde eu não que eu estou falando que eu faça isso jamais mas participe ou motive algum agente público a tomar uma atitude que possa prejudicar o erário público em meu favor então eu envolvido no ato ilícito vou ser penalizado também pela lei de improbidade administrativa ah professor como assim até o que a Jéssica estava falando lá fiscal dava um jeito de baixar vamos supor o IPTU para o fiscal querer baixar um IPTU é porque tinha outra pessoa que pagava esse IPTU que queria mais barato não é? essa pessoa vai ser penalizada junto diga lá Henrique não na verdade era isso que o senhor tinha comentado por exemplo uma sonegação de imposto de renda eu nem entraria nisso daí a sonegação não porque daí é um ato puramente do privado aí você vai para outra legislação aí vai para os crimes contra a ordem tributária mas ali se você corrompe o agente público para te beneficiar aí você vai cair na lei de improbidade administrativa aí dá para te enquadrar em várias leis né improbidade administrativa anticorrupção a própria lei de de crime contra a ordem tributária aí o promotor consegue fazer uma boa salada de de acusação Leandro você ia comentar alguma coisa? na verdade sobre sobre essa manipulação aí de valores né se eu não me engano aqui no no litoral paranaense caiu uma uma quadrilha né eu não sei eu não sei do local exatamente mas não faz muito tempo eu vi no jornal onde o povo manipulava os valores lá para o empresário pagar menos imposto vai daí responder o agente público e esse empresário que está participando então acaba sendo os dois tranquilo essa parte do do agente privado ou do da pessoa que não está revestida do cargo público participando dessa improbidade e quais são os princípios que a lei pede que seja seguida princípio da legalidade então só se faz aquilo que a lei permite né princípio da impessoalidade todos ali serão tratados com igualdade perante ao ente público o princípio da moralidade e o princípio da publicidade está faltando um aqui né quem é eficiência o da eficiência ele não está na lei de de improbidade administrativa mas por força da constituição federal a gente acaba também enquadrando ela então lá no artigo 4 os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estricta observância dos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade nos tratos que lhe são afetos então tudo que o servidor vai trabalhar vai fazer vai executar indiferente do nível pode ser desde o prefeito da cidade até um auxiliar de limpeza um assistente administrativo o contador o procurador vão seguir esse rol de princípios ou serão unidos os cargos comissionados também 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 é igual a Jéssica ali vai trabalhar como mesária vai ter que seguir esses quatro princípios por estar revestida de um cargo público então vem aqui a gente volta aqui indiferente se está tendo remuneração ou não a forma com que ele foi revestido por esse cargo público ele vai sim ter que zelar pelos princípios tá certo que geralmente independente do cargo né professor atuando dentro de um local público você entra na questão da improbidade improbidade sim sim de toda forma você você entra independente do teu cargo você pode ser um estagiário eles fazem você assinar um termo de que você tem o conhecimento dessa lei na verdade eu assinei bem no início quando entrei no meu estágio não sei se os outros que entraram depois eles assinaram mas independente do teu cargo ali você vai estar respondendo por um órgão público então de toda forma você tem que agir como se você fosse um funcionário público você vai estar revestido da função pública né então você vai estar representando o ente público e vai ter que agir com esse zelo inclusive quem quiser ter a experiência de estágio na prefeitura está aberto aí umas quatro vagas de estágio olha lá gente é uma experiência diferente né a gente às vezes acostuma com empresa privada a área pública às vezes tem umas experiências até meio maluco esses dias a gente teve um treinamento lá que nenhum nem um sequer nem um contador conhece o que a gente conhece que legal e nossa eu estava conversando com aqui de Pinhais essa parte de fiscalização nossa que tem evoluído com sistemas aí vem a eficiência né faltou aqui para formar o LIMP que a Karina não lembrava gravei hein Karina vou pôr na prova só para não vai cair na prova com certeza então a eficiência então falou em LIMP aos cinco princípios vem a eficiência ela é aplicada mesmo não estando aqui no artigo quarto por causa da constituição federal por mais que não esteja explicitado na lei uma vez que ela foi inserida na na constituição federal ela acaba também sendo parte da lei de improbidade e o que que pode acontecer diga Bianca professor aqueles outros princípios que não estão na constituição federal que o senhor explicou que são quatro que a razionalidade proporcionalidade eles não fazem parte fazem só que ele não é tão explícito quanto esses cinco ah entendi eles são mais importantes assim é é que eles são muito frisados lá na constituição né pode ver que os outros eles ficam espalhados dentro da constituição e esses cinco não estão direto lá no artigo quinto ah perfeito e o que que acontece quando o servidor não segue esses princípios toma qualquer atitude que venha a lesar o patrimônio ressarcimento do dano dano então ocorrendo lesão ao patrimônio público decorrente de improbidade o servidor e o terceiro serão condenados ao ressarcimento integral do prejuízo então o Leandro estava falando lá sobre o favorecimento de empresário aquilo ali gerou uma redução da arrecadação consequentemente uma lesão do patrimônio público né o que que vai acontecer uma das penalidades ressarcimento vão ter que reparar por tudo que deixaram de recolher quem vai quem vai ressarcir tanto o servidor quanto o terceiro professor diga imagina se se isso se faz valer né o Leandro para o passado do nosso governo tanto de pessoas que se enriqueceram com o poder público que tivessem ressarcir né o país já estaria praticamente sem problema financeiro nenhum o grande problema é você pegar todo o ato lesivo no patrimônio público né a gente traz muito esses problemas de sonegação desvio mas o simples mau uso intencional de um bem público já está lesando o patrimônio público né já pensou vou pegar um exemplo aqui meio besta mas que dificilmente seria punido e dificilmente é punido pessoal lá da secretaria de de obras pega a combi e sai dando maior pau na combi vai detonar aquela combi rápido vocês podem ver que bem veículo de prefeitura não dura muito não só de prefeitura dos órgãos públicos em geral isso é um dano por estar ferindo aqui os quatro princípios um dos quatro um dos cinco princípios tecnicamente a moralidade impediria ele de dirigir de qualquer modo detonar aquela home aquela viatura mas ninguém nunca vai cobrar que é até difícil você imputar a responsabilidade então tem a parte jurídica um pouco complexa para fazer tudo isso funcionar a parte de constituição de provas então ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação dolosa ou culposa então indiferente se teve intenção ou não seja de agente ou de terceiro dar-se a integral ressarcimento do dano então aqui também é bom frisar indiferente se existiu a intenção ou não certo mais ou menos esse daqui assusta um pouquinho mais aí já pega os peixes maior a gente está falando a nível municipal é que eu acabo trazendo o município por estar conversando com a Jéssica eu acabo puxando a linguagem isso é válido isso seria válido por exemplo para um tribunal de justiça tirar sei lá tirar documento de lá de dentro coisas assim é uma improbidade improbidade né quer dizer não tem a ver exatamente aqui com com enriquecimento né mas só para eu poder ter ideia que é a gente vai chegar aqui tem dois tipos tem o que gera enriquecimento e os que geram lesão ao patrimônio público então nem sempre vai ter a figura do enriquecimento ilícito mas é só o dano no caso é um dano processual que às vezes pode gerar um problema financeiro muito grande para as partes isso também vai entrar na na improbidade mas pode nesse caso que eu dei né exatamente não tem dinheiro envolvido então não tem ressarcimento né não mas ele pode sofrer as outras penalizações a gente vai falar delas também então diferente até se teve culpa ou não às vezes ele fez ah eu não sabia não tem problema vai vai ser responsabilizado ah não eu sabia e fiz de caso pensado não tem problema vai pagar do mesmo jeito vai responder do mesmo jeito aí a gente tem a perda de bens né esse eu acho que pega os peixes maiores no caso de enriquecimento ilícito o agente público ou terceiro beneficiário terão decretada a perda dos bens e valores acrescidos indevidão ao indevidamente ao patrimônio em decorrência da improbidade então aquele servidor que foi facilitando o recolhimento de imposto mais baixo caso que a Jéssica citou vou te usar você trouxe caso Jéssica eu vou usar oi desculpa não eu falei que você trouxe caso eu vou usar ele então então fiscal lá aposentado deu um jeito de facilitar provavelmente ele enriqueceu com isso ele vai perder bens até ressarcir esse dano que ele gerou e não só ele o beneficiário que teve o benefício público né e também se tiver alguém lá dentro da prefeitura envolvido também ele vai responder podendo perder bens até a restituição do valor diga Camille então esse valor ele é calculado em que período no período que a pessoa fez ou de acordo com os impostos de agora com o que ela fez é aí entra até um pouquinho da minha área profissional mesmo que é da área da perícia é calculado o dano então vamos supor que esse dano foi lá em 1996 pegamos bem atrasado então a gente vai pegar fazer todos os cálculos com base naquele período e daí a gente vai vir aplicar uma correção monetária então ele vai vai aumentar né ele vai ser atualizado isso às vezes parece que fica pouquinho mas quando a gente passa cinco dez anos atualizando chega às vezes até a dobrar casos às vezes vou supor a pessoa está lá com pendência de regime tributário fixo eu falo isso no regime que eu trabalho hoje que eu trabalho com ISS aí a pessoa tem lá regime de tributação fixo dela atrasou por exemplo 2005 2006 até 2022 são anos de atraso só que por exemplo essa pessoa descobriu essa peneição agora porque chegou uma notificação para ela aí chega lá com o valor mais ou menos só que chega por exemplo de 2000 aí ela vai lá e se ela tem mais e ela descobre realmente que ela tem mais só que a gente não tem acesso a valores mas acesso a base de cálculo a gente tem por exemplo de 2004 que ela pagaria 300 reais naquela época supondo hoje ela estaria pagando mais de 10 mil reais por um ano é por causa dessas atualizações então por mais que seja calculado os valores que foram prejudicados na época a atualização vai acabar pesando também então vai existir o ressarcimento opa cadê a memória podendo ocorrer então perda dos bens e está lá no artigo 6º no caso de enriquecimento ilícito perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio e com essa figura da perda dos bens também pode ocorrer a indisponibilidade dos bens que é diferente da perda no caso de enriquecimento ilícito ou de lesão ao patrimônio público a autoridade administrativa responsável pela apodação poderá representar ao ministério público para que este faça um requerimento judicial para solicitar uma medida cautelar de bloqueio do bem como assim professor então a gente está lá levantando o desvio de valores de um hospital e a gente nesse processo de levantamento já tem um valor de 150 mil reais de desvio comprovado puxa pode ser que o o autor do fato tente se desfazer dos bens não pode acontecer isso acontece muito quando a pessoa sabe que vai ter problema o que ela faz ou quando a pessoa já pois é o professor que ele vai tentar ele vai fazer geralmente a pessoa que já tem a má intenção ele já fez até antes mas existindo qualquer risco o agente público pode pedir por força de justiça o bloqueio dos bens aquele bem fica bloqueado até o fim do processo onde pode ser que esse bem seja usado para a reparação do dano ou não só que um processo desse muitas vezes vai levar 5 10 anos se for pensar na inúmeras possibilidades de recorrer à justiça de recurso e de instâncias judiciais pode levar 10 anos esse bem vai ficar travado por todo esse período e acontece não acontece e até fácil hoje em dia porque dentro do sistema da justiça o juiz ele tem acesso tanto a restrição de bancos restrição de veículos restrição de cartório tudo online o Bansi Jude Rena Jude um monte de Jude da vida para fazer bloqueio e e caso ocorra um problema com esse agente público e ele venha falecer existirá a responsabilidade dos seus sucessores então os sucessores ou herdeiros daquele que for condenado por improbidade vai responder pela reparação mas ele somente responderá pelo ressarcimento da perda dos bens até o limite da herança que ele recebeu professor não entendi muito bem esse somente responderá pelo ressarcimento ele vai só reparar o dano não vai sofrer mais nenhuma penalização por isso então não pode ser apresentada uma queixa crime contra ele uma denúncia não o herdeiro não responde na esfera criminal por atos do do seu antecessor então é só financeiro mesmo tá gente quais são as espécies de atos de improbidade são basicamente duas a que envolve enriquecimento ilícito eu acho que é uma das que mais até ocorrem né infelizmente e as que ocorrem lesão ao patrimônio público então enriquecimento ilícito consiste em oferir vantagem indevida direta ou indireta em decorrência da função pública como assim professor ah eu estou lá como fiscal da receita federal lá na área de desembaraço aduaneiro será que eu posso ter algum enriquecimento ilícito em decorrência dessa minha função ou não acho que o povo já foi até dormindo ninguém mais tá me ouvindo pode sim então pense eu atravessando lá no Paraguai um monte de compra vocês lá como fiscal vem que trapaçou a cota e de repente eu tento dar um um cafezinho né como o pessoal chama não é assim o pessoal gosta de chamar pagar um café dar uma ajudinha tá certo que para um fiscal da receita receber uma ajuda o café tem que ser bem bem gordinho né ganha um bem mas ele vai estar tendo enriquecimento ilícito não vai sim através da sua função está oferindo vantagem para fazer uma atitude indevida então liberar o Ceziro lá com mil dólares de muamba então é um ato de enriquecimento ilícito e tem os atos que acarretam a lesão do patrimônio público então consiste uma ação ou omissão dolosa ou culposa que ocasione perda desvio apropriação dilapidação ou mal barateamento de bens e haveres pertencentes ao patrimônio público então eu estou lá de repente eu estou trabalhando no almoxarifado da secretaria de educação do governo do Paraná e chegou lá aquelas televisões laranja não sei se vocês já viram elas tá certo que nostalgia é que foi alguma coisa que eu pensei que vocês iam lembrar bem nossa eu lembrei quando elas chegaram na rede pública aquela coisa horrorosa mas de repente eu tenho um osso um pouco peculiar e vou levar uma pra casa isso é um enriquecimento ilícito não é uma lesão ao patrimônio é uma lesão ao patrimônio mas apoderamento como por exemplo a muamba eu aprendi a muamba e levei pra casa usando o exemplo não, não o da muamba eu, vocês viram tô carregando passei um cafezinho pra vocês entendi mas isso ia acontecer isso deles que acontece né deles prenderem isso e sei lá declarar a metade e levar o resto embora aí é uma lesão ao patrimônio público que também é a mesma coisa da televisão isso? aham ah ok então ali aí vai ser uma opção um caso de uma ação dolosa tem que ter muito gosto tem que querer muito levar aquela TV laranja mas eu levei eu fiz uma mas não é só gosto não às vezes a pessoa realmente só que tem o sonho de ter uma televisão em casa e o pior que eu já vi gente na verdade não foi com a TV eu vi com o monitor do FNDE geralmente isso acontece muito com FNDE nossa isso é uma beleza então seja por intenção ou seja só por falta de zelo falta de atenção com o patrimônio público isso vai gerar uma lesão ao patrimônio público sujeito a reparação também então bens e haveres pertencentes ao patrimônio público que sejam dilapidado desviado perdido pela má gestão vai ser tratada como problema como uma penalidade da lei de improbidade e quais são as sanções acho que as sanções são os mais legais né se eu tiver qualquer ato classificado como enriquecimento ilícito então ato ilícito e geralmente o enriquecimento ilícito ele tem intenção ele é doloso as sanções são previstos lá no artigo 12 inciso 1 vai ser perda dos bens valores acrescidos ao patrimônio ressarcimento integral do dano são as possíveis né isso vai depender do julgamento perda da função pública então ah de repente eu não tive enriquecimento nenhum mas eu por ato ilícito vocês vão ver que a perda da função pública está em outros atos então eu tive lesão ao patrimônio sem intenção mas posso chegar a perder meu cargo por isso aí aqui para quem gosta de de se candidatar né suspensão dos direitos políticos então é de 8 a 10 anos multa civil três vezes do valor do acréscimo patrimonial aí pesa né se vai ter que ressarcir e vai ter a multa aí já começa a pesar né quem preocupa com o bolso já fica preocupado e proibição de contratar com poder poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais o que que é isso aqui gente proibição de poder de contratar com poder público será que isso está direcionado ao agente público somente eu acho eu acho que vale aqueles cargos fantásticos na professora de político também não do político também mas aqui proibição de contratar o poder público da licitações para terceiros isso então eu lá sou terceiro envolvido então igual o Leandro falou do caso do empresário eu empresário fiz a manobra para conseguir vantagens o agente público pode vir aqui e perder a função dele já eu empresário fico proibido de participar de qualquer atividade envolvendo o poder público então não posso participar de licitação processo de venda ou mesmo de captação de benefícios por parte da minha entidade por parte da minha empresa essas são as penalidades envolvendo o enriquecimento ilícito ah mas acontece todas não aí entra no que os juízes gostam de chamar de dosimetria dosimetria da pena o que cada um vai responder de repente foi algo sem intenção um desleixo só do funcionário público ele não vai perder a função pública por isso ele vai ser suspenso mas ele não vai ter o seu mandato cassado se for um prefeito um político eleito agora quando se fala de dano ao erário então é irrelevante o enriquecimento ilícito do agente público ou de terceiro não pode ser que exista dolo ou culpa então pode ser com a intenção ou sem a intenção mas vai depender do nexo de causalidade o que que refletiu isso quais são os os reflexos desse dano ao erário pode ser solicitado o ressarcimento integral do dano perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio também a perda pode chegar a perda da função pública a suspensão dos direitos políticos podem ver aqui que daí diminui um pouquinho de 8 a 10 cai de 5 a 8 a multa civil também cai em vez de 3 vezes o valor do dano cai só para 2 vezes o valor do dano e para o terceiro também fica proibido da contratação do poder público ou de receber benefícios e incentivos fiscais e o terceiro caso aí que é para pegar bem o pessoal ali que trabalha com a Jéssica concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário então um dos principais motivos está aqui ó ISS evitar a bendita guerra fiscal entre os municípios existe isso será? não? talvez existe muitas vezes é pelo até por força de lei existem leis maquiadas em pequenos municípios para fornecimento de benefício fiscal que acaba fomentando essa guerra fiscal entre municípios ah mas pode ser estado estamos falando de mercadoria então agora estamos falando de mercadoria agora tributação é porque assim eu entendo que Santa Catarina tem uma tributação diferente do Paraná isso tem mesmo só que existe limitações todo tributo ele vai ser definido por exemplo se é um tributo estadual cada governo vai legislar mas sob uma legislação maior que é uma lei federal então se essa lei que por exemplo Santa Catarina aplica for contra essa lei federal vai ser irregular pode se enquadrar nessa nessa concessão de benefício indevido estado é bem incomum isso acontecer então o estado a gente não vê muito município que acontecia bastante reduziu muito já não acontece tanto mas ainda existem legislações que tratam o benefício ferindo a lei 116 até não nem tanto a 116 é mais a emenda constitucional 32 que fala que alíquota de CMS não pode ser menor que 2% mesmo que por meio de subterfúgios fiscais e alguns municípios trazem algumas táticas mirabolantes que fazem a alíquota ficar menor que 2% aí tem tem que ver também quem que vai apresentar a denúncia sobre isso quem que vai apurar se o tribunal de contas pega não pega é muito complicado essa parte aí vocês podem ver que o a sanção desses casos são mais envolvendo o agente público não tem uma especificação para gente privado então ele vem lá do artigo 12 inciso 4 perda da função pública suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil três vezes o valor do benefício financeiro ou tributário que foi deferido que foi apresentado então a gente tem essa possibilidade um pouco estranha um pouco atípica vocês conhecem algum município que tenha ISS abaixo de 2 eu vou falar para vocês não Colombo e Pinhais tem benefício para isso a júri júri aqui em Pinhais tem um programa chamado Proindesp onde se o empresário apresentar um programa de benefício social a alíquota efetiva dele pode ficar em até 0,4 e se você se refere ao empresário que está ali ganhando bem ele ganhando bem mas se ele está inscrito no benefício social ele pode chegar nisso? pode então ele fala eu quero me inscrever no Proindesp porque a minha empresa vai gerar tantos empregos para o município usa esse discurso social se aprovado ele pode ter a redução para até 0,4 mas aí olha para ver porque eu falo desse subterfúgio a emenda constitucional fala que não pode ser menor que 2 aí a prefeitura ela cobra 2% ou seja ela gera um débito de 2% mas permite um crédito presumido nas vendas de 1,6 ou até 1,6 pode ser menos que vai gerar uma alíquota efetiva de 0,4 está indo contra a emenda constitucional tecnicamente poderia ser enquadrado aqui no artigo 10 da lei de improbidade não existe e divulga lei criada pela câmara de vereadores mas aí como é que vai botar todo mundo no balaio fazer todo mundo perder o direito político é complexo casos complexos e especificamente em violação aos princípios da administração pública então também é um caso onde é irrelevante o enriquecimento do ilícito ou a lesão ao erário público mas que ocorre também por dolo ou má-fé e a sanção vai depender do nexo de causalidade do que foi gerado com essa violação então as sanções são de caráter residual como assim professor residual se ele foi enquadrado em qualquer um dos casos anteriores do artigo 9º 10º 11º e sofreu as sanções daqueles artigos ele vai só responder por eles não foi constatado nada de penalidade anterior ele vai responder pela violação dos princípios públicos professor mas por que os outros artigos ele tem pena maior só em alguns casos aqui da multa por exemplo que pode ser maior aqui na sanção do do princípio público então as sanções ressarcimento integral do dano perda da função pública suspensão dos direitos políticos aí é só de 3 a 5 anos a multa aí vai depender claro do nexo de causalidade pode chegar em até 100 vezes o valor da remuneração do agente veja que aqui mudou né cadê aqui era o valor do dano aqui é o pagamento que ele recebe e pro ente privado a proibição também de contratar o poder público e receber incentivos e benefícios fiscais então a gente tem esse rol de penalidades segundo o a lei de improbidade administrativa mas será que é só isso pergunto pra vocês da lei de improbidade é mas a gente tem outras leis que podem se aplicar junto pode responder com o civil e criminalmente também não isso então além dessas penalidades ele vai responder de modo civil e criminal e também se for o caso de corrupção vai ser enquadrado na lei anticorrupção isso é aquela questão que leva ao cunho de como é que é crime do colarim branco a maioria acaba sendo nunca ninguém é punido na verdade bem poucos isso que é triste a jabuticaba brasileira o pessoal gosta de falar que jabuticaba só dá no Brasil vocês sabem que isso é mentira né jabuticaba dá em outros países também nunca ouvi que dava jabuticaba só daqui não é não tem um ditado que o pessoal fala isso é jabuticaba brasileira jabuticaba o principal lugar que dá é aqui no Brasil mas tem outros lugares que dá também o pessoal bota na cabeça que é só do Brasil mas infelizmente essa essa aplicação de todas essas sanções é um pouco complexa de acontecer porém vem aumentando só que claro conforme vem o pessoal vem dando um jeito de comprovar a existência desses danos aí a gente vê a forma também como que a política age né hoje como é que o pessoal pega muito desses casos isso aqui né já pararam para perceber tem uma coisinha aqui que hoje é terrível na nossa vida no tal da câmera o seu cruzbol é intencionado né não até da nossa mesmo que as vezes a gente está sendo filmado nem sabe que está sendo filmado mas hoje tem câmera em tudo que é lugar né e um dos principais locais é até o celular e vem sendo utilizado muita imagem para criar prova para isso né imagem áudio aí já está tendo a discussão onde queiram estão querendo proibir a criação ou a utilização de prova contra uma pessoa se foi constituída através de imagem não autorizada olha que absurdo o celular é o nosso famoso rabo né quando passa e deixa para trás né então a gente vê que estão tentando bloquear um pouquinho mas isso não vai mais ter como voltar atrás né querendo ou não a gente é vigiado quase 100% do tempo e consequentemente esses atos vão aparecendo mais vocês perguntarem para os pais de vocês se existia punição para esses atos há 20 anos atrás vocês vão ver que muito pouco se falava disso né quase não aparecia e hoje aparece muito mais a gente vive num mundo muito mais controlado e era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje complementar um pouquinho falando dessas penalidades principalmente em relação a improbidade administrativa dúvidas perguntas eram o que vocês concluíram no trabalho então os princípios que a gente viu na aula passada tenham relação com a improbidade administrativa sim na verdade é a base da lei da improbidade administrativa né lá no artigo 4º ela traz os princípios e ela existe por que mesmo fomentar com que eles realmente sejam seguidos que eles sejam aplicados no dia a dia visando a melhor gestão melhor prática na gestão do do patrimônio público né até espero que um dia melhore isso vocês futuros administradores controlem direitinho e façam gestões melhores né o pessoal que vai para a área pública que as vezes tem o pessoal que não quer nem saber da área pública mas é como é como o professor mesmo falou a questão da telefone hoje a gente está sendo vigiado a todo momento né hoje a gente tem o telefone tem câmera de segurança qualquer rua que você vai passar hoje está sendo filmado além das informações que ficam né hoje em dia você qualquer lugar que vai você dá um cpf dá um rg tira uma foto o próprio celular vai registrando na rede tudo que é lugar que você vai passando a gente está sendo vigiado 24 horas por isso as vezes até que o pessoal usa números quase que descartáveis quando quer aprontar alguma coisa em entes públicos ou proíbe de ligar para o celular tudo para tentar a minha esposa monitora o o gmail né por causa onde que foi hoje falar certíssimo é mas é verdade hoje em dia dá para ver quase tudo né então tá pessoal não dúvidas não falem comigo só o Leandro está batendo papo comigo agora não o Rodrigo você já descartou hoje não hoje não mas pode ser que surja no dia da prova todo aluno gosta de falar isso é uma exceção terrível então tá então vocês estão me devendo o que mesmo Renan pior que eu sei os e-mails e caso fica assim professor cada um monta o seu grupo isso aí eu vou organizando vai repetir tema né vai acabar acabar repetindo um ao outro não tem problema também mas mas aí tendo essa essa listagem em mãos eu consigo organizar melhor mas fiquem tranquilos que a gente organiza e o Renan falou ali que não está conseguindo postar é Renan infelizmente vai tirar zero tem muito o que fazer a cara de quem vai dar zero não tem cara de que é um professor que vai dar zero ele está oh gente vocês acham que então você está cometendo um ato de improbidade com o aluno eu não isso isso está na lei do aluno professor você não pode gerar o aluno sendo que a plataforma não está contribuindo com o nosso estudo pior que não está nem contribuindo com o trabalho do professor porque eu não estou acessando mas não se preocupe eu vou vou aumentar o prazo lá só que eu não vou aumentar agora porque eu também não estou conseguindo entrar terrível mas eu vou aumentar aí eu aviso vocês lá no grupo beleza? ó deram boa noite no jornal vai começar a novela já então tá bom vou deixar você Rodrigo já está louco para ir assistir TV né Rodrigo? para falar a verdade eu estou com fome você fala bom sinceridade é alma do negócio então tá gente vou deixar vocês livres para descansar beleza? obrigado boa noite boa noite boa noite professor professor boa noite ano que vem tchau 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 Amanda boa noite boa noite tchau 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 tchau